os problemas de direção social Bom, você falou sobre a questão de mudança de comportamento eu acho que como partindo do pressuposto dos imperativos que nós temos, eu acredito que o ser humano sempre vai buscar três coisas comer, transar e dormir essas são as três coisas que sempre vai acontecer, então partindo desse pressuposto, eu acredito que o Bitcoin pode ser ao meu ver, bem leigo, Renato eu não estou aqui discutindo com você, só estou tentando colocar a minha visão de uma maneira que represente o afegão médio ao meu ver, o Bitcoin pode sim servir como uma ferramenta para determinado grupo de pessoas mas eu não consigo enxergar como que o afegão médio vai conseguir se adaptar ou absorver esse tipo de utilização então pode ser que por exemplo a não ser que aconteça o que aconteceu com o Pix onde o próprio Estado pegou e aplicou isso e facilitou ao máximo para o afegão médio utilizar e que teve algumas teve algumas ressalvas algumas pessoas ficaram com ressalvas mas no final todo mundo está utilizando porque facilitou pra cacete isso às vezes você está utilizando ali o teu e-mail o teu celular e faz alguma transação isso eu acredito que é possível não estou dizendo se é certo ou errado só estou dizendo que da questão da facilidade eu acredito que quando facilita aí o afegão médio acaba aderindo quando não é uma facilidade ou você tem que fazer vários atravessadores utilizar vários tipos de intermeios pra poder utilizar alguma coisa isso dificulta a utilização isso é uma regra básica do user experience de qualquer tipo de intermediário isso não é entendendo o cara não precisa de intermediário nenhum você pode instalar o wallet no seu celular em qualquer equipamento eletrônico até offline e receber dinheiro sim o Bitcoin é isso uma rede P2P não é isso você não precisa de intermediário nenhum né sim mas olha só agora só te ajudar aqui Kodama também o seguinte mano é que o Renato ele fala de um termo em terminologias pra quem já é entendido da parada a gente tá aqui falando pro afegão médio mesmo seguinte a pergunta eu acho que o Kodama quis sintetizar vamos proibir dinheiro físico o afegão médio o afegão médio ele aposta no jogo do bicho ele vai usar o Pix o jogo do bicho ele não pode aceitar o Pix porque ele não vai pagar ninguém vai aceitar receber no Pix não entendeu o que eu tô dizendo sim mas a pergunta a pergunta é real pra quem é que joga no jogo do bicho cara a maioria da população tá jogando no jogo do bicho tá comprando drogas mas no Pix não no Pix não ninguém tá usando ninguém tá comprando ninguém tá usando o jogo do bicho e ninguém tá usando drogas nesse sentido como se fosse uma maioria entendeu a maioria das pessoas usa médico sem recibo a maioria das pessoas usa médico sem recibo e aposta no jogo do bicho e compra no camelô essas atividades elas não vão poder ser feitas sem tributação através do Pix inclusive vai começar já começou inclusive o sistema de crédito social quem disse quem defendeu o que a gente tá conversando aqui o crédito do social sempre existiu Renato é sempre existiu ele só vai ser regularizado sempre existiu só que tinha moeda loja de alto você tinha dinheiro físico o governo não sabia como você tava gastando seu dinheiro agora que não vai ter mais moeda loja ele vai saber cada um dos seus gastos vai dizer a partir do momento que você não tem crédito social você não consegue comprar casa não consegue financiamento não consegue fazer aluguel não consegue fazer nada isso já existe eu tô inclusive passando por esse problema recentemente então acaba que eu não consigo por exemplo fazer um aluguel de uma sala se eu não tiver um lastro financeiro SPC não é isso? comprovável não, não é SPC não tô falando de SPC não tô falando de comportamento de compras o SPC não é um tipo de SPC? isso aí? o SPC não é um tipo de crédito social? não, é o SPC, o SCR que você tá falando não, tipo assim existe o crédito social que eu tô falando é num total tipo assim você tem que ter lastro financeiro pra você conseguir comprar coisas com facilidade por exemplo aluguel de um local pra você ter aluguel de uma casa de um quarto de qualquer coisa você vai gerar no momento que você vai no Airbnb e aluga um negócio lá no Airbnb você já está gerando lastro financeiro porque o Airbnb vai emitir uma nota fiscal daquele serviço que você tá comprando ali por mais que você não esteja executando direto com o proprietário o Airbnb presta conta com isso e tá no teu CPF então você tá gerando lastro de compra em qualquer coisa que você compre então isso aí vai aumentando o teu poder o teu poder de compra e aí nesse lastro vai permitir com que você consiga sei lá um cartão de crédito ou consiga um financiamento ou consiga uma casa e é isso que o Afegão Médio quer ele quer financiar a casa ele quer financiar ele quer financiar o carro ele quer financiar as coisas entendeu então eu tô aqui representando o Afegão Médio você tem um exemplo excelente de como o Afegão Médio pode se expor a Bitcoin com custo marginal zero sem tirar um ponto do bolso vamos dizer que o Afegão Médio vive de aluguel e a maioria das pessoas não faz seguro fiança de banco porque é caro ele paga dois ou três ou três de o adiantamento seguro fiança não é caro não seguro fiança é um aluguel e meio você diz olha eu dou dinheiro porque o seguro fiança você perdeu o dinheiro você pagou o seguro usando não você se fodeu e ele vai lhe cobrar você dando um adiantamento ou fazendo o negócio o dinheiro continua sendo seu não é isso ou não você recupera no final sim só que geralmente esse dinheiro fica numa poupança que não rende porra nenhuma você faz um aluguel de dois, três, quatro, cinco anos e você colocasse esse dinheiro em Bitcoin lá a tendência em todos os ciclos foi aumentar dezenas de vezes o cara poderia por exemplo se expor a Bitcoin fazendo um depósito de um imóvel em Bitcoin era mais vantagem para ele ou menos e quem vai aceitar um depósito em Bitcoin? o que? e o Bitcoin? quem vai aceitar depósito em Bitcoin? vocês estão perdendo o foco mano a pergunta é muito simples não, mas eu estou com um exemplo não, porque olha cara, olha só por exemplo por exemplo vou te dar um exemplo tá Renato uma pessoa tentou fazer um aluguel e precisou fazer um aluguel de uma sala comercial precisou aí o cara essa pessoa ela tem três opções ou ela faz o financiamento seguro fiança ou ela dá o depósito ou ela consegue um fiador para conseguir um fiador esse fiador tem que ter lastro financeiro para poder ser válido dentro do contrato eu não gostaria fiador de ninguém isso é desgraça tudo bem tudo bem estou dando um exemplo aí assim o financiamento você precisa você também precisa ter lastro financeiro para o financiamento ser aprovado no fim de tudo você precisa de dar o depósito seu aluguel só que aí o que acontece quando você dá o depósito a pessoa ela vai exigir de você o que vai exigir comprovante de finanças de financeiro então ou você dá ali o teu contra-cheque ou você passa o teu extrato financeiro no extrato financeiro ele vai ver os depósitos que você está recebendo de uma empresa que está pagando os teus serviços ou se você for um profissional liberal ele vai executar ali a verificação do CNPJ daquela tua empresa ou seja tudo está sendo averiguado tudo está sendo analisado para mesmo que seja por depósito você está sendo analisado para poder conseguir aquilo ali agora na questão eu já aluguei imóvel residencial já aluguei imóvel comercial sem nenhum comprovante de renda lógico que as pessoas sabem que eu sou servidor e tal mas ninguém nunca me pediu nada disso a única coisa que os caras me pediram era 5 meses de calção tudo bem mas aí é uma experiência beleza se eu for me pagar ele tem 5 meses para me botar para fora ainda está no lucro tudo bem mas isso é uma anedota é uma experiência tua eu estou falando a experiência geral é assim entendeu é assim que funciona as coisas no geral por mais que você consiga de repente com um cara que facilite para caramba para você e tudo mais isso é uma coisa que porra dê sorte e consegui mas no geral não é assim tu precisa ter lastra financeira entendeu o homem mais rico dos Estados Unidos na virada do século era um cara chamado Morgan ele não tinha a família dele não tinha dinheiro para chegar na Inglaterra da Escócia não tinha dinheiro para chegar nos Estados Unidos da Escócia eles passaram em todos os bancos pegando dinheiro emprestado pegaram o navio e se picaram acho que muita gente vai fazer isso no Brasil pegar qualquer dinheiro comprar Bitcoin e sair do país para recomeçar quando a porra começar a pegar aqui não é isso? pode mas aí o cara ele pode pegar dinheiro do banco se ele tiver lastra para isso e dar um calote no próprio banco e botar isso foi o que eles fizeram pegou o dinheiro empréstimo sistemático sem garantia o cara está colocando um imóvel um valor de altíssima na mão do cara antigamente até uns 120 anos atrás se você não pagasse uma dívida você ia ser escravo a sua família para o brega seu filho sua mulher iam ser o pagamento do negócio então se podia fazer negócio tipo tranquilo qualquer um se você não me pagasse você ia ser meu não tem isso no Exo do 22 a questão é que hoje como o cara ele não é nem preso não toma nem uma chicotada nada de estar devendo você precisa ter uma garantia ou um colateral eu não emprestaria nada ninguém sem uma garantia inclusive durante muitas muitas eras o cara dava o filho ou a esposa ou a mãe como garantia Alexandre o Grande inclusive foi criado lá com o meu nome do lugar onde é que Alexandre o Grande foi criado ele era um colateral Macedônia nasceu na Macedônia ele foi criado em Tebas ele aprendeu inclusive a fazer guerra com Pelópidas com Epaminondas onde tinha lá o negócio dos casais gays lá não tinha The Sacra Band of Tips que era a falange sagrada que era só os viados que não tocava em mulher não é isso ou não ele foi criado nesse ambiente ele não foi criado com pai ele foi criado como colateral ele fez um acordo o cara entrega a mãe dele o outro entrega o filho exatamente isso certo mas a pergunta que eu queria fazer mesmo que sintetizaria toda essa discussão é quais são os maiores empecilhos para o sonho bitcoinheiro mano para o bitcoin finalmente quebrar tudo o número de usuários de bitcoin quase dobra por ano ele está inclusive numa curva de adoção maior do que a internet por exemplo é só questão de tempo mais rápido qualquer empresa já atingiu está dobrando está aumentando todo dia tem mais gente não tem mais bolsonarista agora desinvestindo no Brasil do que há seis meses atrás não tem mais gente agora vendo que o Brasil não tem futuro comprando bitcoin não tem mais gente agora buscando jogador de futebol e tudo vendo que tem que ter uma parte do patrimônio que não está no alcance do juiz sim sim claro mas o grande empecilho é só questão de tempo mesmo é só deixar o tempo passar que a bitcoin já vai zoar tudo zoar todos os governos e será o sonho bitcoinheiro ou a gente precisa realmente de um trabalho em cima disso existe um negócio chamado arbitragem regulatória assim como tem competição de empresas de pessoas tem competição de governos alguns governos vão se beneficiar atraindo bitcoiners e tirando riqueza de outros não vai ser ele não vai destruir todos os governos na mesma proporção tem lugares como Suíça ou Salvador que vão vender cidadania vão vender isenções para o bitcoin que vai atrair muita gente rica e o governo vai se beneficiar arrecadar mais países que não emitem seu próprio dinheiro é o salvador não emite o dinheiro dele é dólar Panamá que não emite o próprio dinheiro o bitcoin vai enriquecer mais o governo porque ele não vai ser prejudicado na capacidade de diluir a riqueza dos outros que ele já não dilui não é isso? exato exato afinal ele não tem lastreamento sobre a moeda corrente não tem senhora beleza então então é só questão de tempo concluindo a resposta sem dúvida Obrigado.